Fernando Montier Desde que te conheci não consigo te esquecer O nosso beijo é como da primeira vez Permaneceste ao meu lado Muito obrigado, amor E quando erramos nós sabemos reconhecer O que sentimos não é uma coisa qualquer Amor, eu te amo Amor, eu te amo Sem vergonha eu te amo E o passado não vai destruir nosso amor Podem tentar e tentar, não vou nem separar Só quero você Só quero você Se amar em pecado me deixem pecar em paz Apesar dos problemas Nós amaremos mais Que se dane o mundo Que se dane tudo Juntos para sempre Juntos para sempre Se amar em pecado me deixem pecar em paz Apesar dos problemas Nós amaremos mais Que se dane o mundo Que se dane tudo Juntos para sempre Juntos para sempre Amor, eu te amo Amor, eu te amo cada vez mais Eu te quero cada vez mais Sabes que ninguém é capaz De fazer o que você faz É só você É só você E o passado não vai destruir nosso amor Podem tentar várias coisas e não vão nos separar Só quero você Só quero você Se amar em pecado me deixem pecar em paz Que se dane o mundo Apesar dos problemas Nós amaremos mais Que se dane o mundo Sem dúvida Que se dane tudo Juntos para sempre Juntos para sempre Se amar em pecado me deixem pecar em paz Apesar dos problemas Nós amaremos mais Que se dane o mundo Quisando em pecado me deixem pecar em paz Juntos para sempre Juntos para sempre Juntos para sempre